E eu quero falar de Argentina, Gustavo Segret, porque hoje... Eu tô buscando aqui. Ah, vai ser o André Anelli que vai falar primeiro, né? Daniel Scioli esteve reunido com o assessor especial da presidência, Celso Amorim, no Palácio do Planalto. O André Anelli vai trazer essa informação pra gente, pra depois jogar aqui pro debate. Nosso argentino já estava muito ansioso querendo pegar a palavra pra ele, mas eu vou passar pra ti antes. Vai lá, Anelli. É rapidinho, viu, Evandro? Olha, só pra registrar mesmo que Daniel Scioli esteve em uma reunião aqui no Palácio do Planalto mais cedo com Celso Amorim, que é o assessor especial da presidência da república. Ele que já foi, inclusive, ministro das relações exteriores e tem uma vasta experiência aí nessa área diplomática. Esse encontro entre Celso Amorim e Daniel Scioli acabou sendo registrado, então, aqui pela presidência da república, mas a Secretaria de Comunicação não divulgou o tema desse encontro, que acontece em um momento de hostilidade, principalmente vinda do presidente da Argentina, o presidente eleito, Javier Milley, que na época da campanha fez diversas críticas ao presidente Lula. O chamou de corrupto, comunista e ex-presidiário. Depois que venceu a eleição, então, no último final de semana, Javier Milley acabou dizendo que Lula é bem-vindo na cerimônia de posse dele, que acontece no próximo dia 10 de dezembro. Mesmo assim, o Palácio do Planalto não tem considerado uma ida do presidente Lula para essa cerimônia no dia 10 e a presidência da república, o governo brasileiro, deve ser representado na ocasião ou pelo vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, ou pelo atual ministro das Relações Exteriores. Ou seja, o presidente Lula ainda está com essas críticas entaladas na garganta e essa reunião entre o embaixador e o atual assessor direto do presidente acontece nesse momento, então, em que ambos os lados tentam, de alguma forma, apaziguar esses ânimos, Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. E aí, Gustavo Segret, já tem encontro, mas a gente não sabe o tema. E você, consegue nos contar algo? Ele está cheio de informação aqui hoje. Conversou com Patrícia Burrit, viu? Conversou com a nova ministra da Segurança Pública de Javier Milley, daqui a pouco ele vai contar também. Sabe de Luiz Caputo? Isso aqui, ó, maior fofoqueiro da Argentina que tem. Com informação fidedigna, está aqui no nosso programa. Fofoqueiro do bem, que sabe as coisas. É, não é o fofoqueiro, é o propagador de boas notícias. Fala, Segret. Mas é assim, o Scioli, embaixador, fez uma boa gestão como embaixador e ele tentava se manter no cargo. Sim. O pessoal de Milley falou, negativo, não vamos continuar com a tua gestão. Mas, claro, a gestão que está fazendo hoje com essa reunião era para ver como limavam as perezas dos dois governos, o atual do Lula com o futuro do Milley, e para ver como ia ser essa participação, eventualmente, do presidente Lula. Lula não vai, segundo os vinculados de Milley, o presidente Lula não quer ir porque seria baiado lá. Caramba. Lógico, estamos falando de um governo muito à direita com um presidente muito à esquerda. Então, não querem correr esse risco, tem lógica nesse ponto. E tem outra contrapartida. A delegação do presidente Bolsonaro é muito grande para ir na Assunção. Eita. E te conto outra coisa, eu estarei lá na Assunção do Milley trazendo informações para o 3 em 1. Claro. Lá desde aí. É nosso correspondente. Mas aí agrega essa questão de dizer, ok, o Lula não vai, e vai o Bolsonaro, e com certeza o Bolsonaro será muito bem recebido pelo Milley, pelo governo do Milley e pela população que votou no Milley. Então, tem lógica que o presidente Lula não queira se expor e vai mandar o Alckmin ou o Mauro Vieira como representantes formais do governo. Tem mais. O Trump avisou que também vai. Então, vai ser uma turminha da direita. Vai ser uma convenção da direita. Bem complexa. Agora, para a gente já entrar aqui no outro tema, já que o nosso tempo está quase chegando ao fim, quero saber, então, de Patrícia Burte e Luiz Caputo para a economia. O Martelo está quase batido na relação dele com esse ministério, hein, Gustavo Segret? Luiz Toto Caputo foi convidado pelo Milley, até agora aceitou, tanto é que tinha um presidente do Banco Central colocado pelo Milley que falou, não vou porque o Caputo vai no Ministério da Economia. E ele dá conta do Rojão argentino? Eu acho que ele vai dar. Ele foi secretário de Finanças, foi ministro de Finanças, foi presidente do Banco Central todo na era do Macri. Mas isso te mostra, Evandro, como o presidente Macri está interferindo, de alguma forma, no governo do Milley. Para quê? Para dar apoio, através do Congresso, e tem dois cargos muito interessantes. Patrícia Burte já está confirmada como ministra de Segurança, que ele já foi no governo do Macri. E o candidato a vice-presidente da chapa da Burte, que era Luiz Petri, vai como ministro da Defesa. Então, sobre oito ministérios, o presidente Macri já coloca três. E os ministérios são defesa, justiça, economia, capital humano, relações exteriores, infraestrutura, seguridade e interior. Então, tem muito claro que o Macri está por trás disso. Agora, Luiz Felipe Dávila, Caputo já fez um encontro com os bancos, mesmo ainda não tendo falado, olha, eu sou sim o ministro. Como é que você vê esse movimento que já acontece, justamente nesse momento que é delicado para os bancos ali na Argentina? Veja o que aconteceu no mercado financeiro, que as ações subiram 20%. A maior subida das ações, acho que nunca, eu nunca vi um mercado financeiro reagir de uma forma, já viu ela crescer 20% assim? Eu nunca vi isso acontecer. Ou seja, a reação é muito positiva. O risco do país caiu, por primeira vez em muito tempo, por baixo dos 2 mil pontos. A ação subiu e é outra coisa, é isso que o mercado quer escutar. Ministério enxuto, gente técnica, competente, redução do gasto público na veia, na largada. Mandou acabar, não só, não reduziu só oito ministérios, mas vai demitir todos os indicados políticos, acabou com o chefe de gabinete e tal, toda a hierarquia que tinha andando no ministério, acabou com tudo isso, acabou com o motorista. Então, assim, o primeiro sinal que ele dá é justamente esse. Esse é um governo que veio para valer, para fazer um corte no Estado, entendendo que isso é a forma responsável da Argentina enfrentar o seu problema fiscal. E é óbvio, alguém técnico do mercado, que o mercado já conhece, com essa experiência toda que o Segre já falou, que já passou por tantos cargos, só dá segurança de que Milley vai mesmo fazer a economia argentina começar a reagir por meio do mercado e vai sepultar, finalmente, o kirchnerismo. Ô, Piperno, esse corte inicial, já de largada, é verdadeiro no teu ponto de vista ou para inglês ver? A gente vai ver depois, quando, enfim, a partir do momento em que ele for empossado. Agora, eu acho que ter o Macri, um político experiente e tal, com uma espécie de oráculo, enfim, um conselheiro, ok, perfeito. Agora, encher de gente do fracassado governo Macri, um gabinete que supostamente vem aí para renovar o país, é um movimento muito interessante também. Vamos aguardar. Mas aí tem a ver com os resultados. Não está indo qualquer ministro. Está indo o Bullrich, que era candidata e que ele deu apoio à Milley na segunda turno. E o seu vice-presidente, o candidato a vice-presidente, Luiz Petro, que vem da UCR, que era o outro que estava meio saindo aí desse apoio. Mas, rapidinho, se você me permite, olha o que era. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha quando o Piperno falou que a culpa era dos governos da direita, da de trás. Quando, em 2019, assumiu o Fernandes, a dívida pública era 35 bi. Hoje está em 447 bi. O risco do país era 767 pontos. Está em 2.400 até agora que diminuiu. A inflação era 35%. Hoje é 142. A taxa de juros era 45%. Hoje é 133. O dólar estava a 38. Hoje está mil. E as reservas do Banco Central eram 73 bi. E hoje está em 21 bi. E a culpa foi da direita? Não é isso. A Argentina não foi fundada em 2019. O que eu disse é que, considerando o que o Milley disse, de 100 anos de decadência, o que eu falei para você, é que o período da esquerda, a esquerda chega ao poder em 2003. E o que tem para trás? Mas precisou de 4 anos para destruir o país. Não precisava muito para trás. Você sabe melhor do que eu... O Perón é de direita? Eu não entendi. Você sabe melhor do que... Mas não era de esquerda. É, começou de direita. Você sabe melhor do que eu que, por exemplo, a Argentina já teve inflação aí muito maior que isso. Sim. Com a direita. Porque perna 100 anos de decadência, mas os 20 pisaram no acelerador com o pé esquerdo. Por exemplo, aí que está. Não. De 2003 a 2010, por exemplo, a Argentina chegou a... Mas era muito lá embaixo. O buraco estava muito furo. Mas tudo bem. Tudo bem. Só que não foi um momento de indicadores ruins. Muito pelo contrário. Qual foi o momento, Segré, na vida argentina que o país teve 5, 6 anos de expansão econômica como aquele? Mas esse período de 2003... Todo mundo cresceu. Claro que todo mundo cresceu. É um período muito complicado que todo mundo cresceu. É verdade. É verdade. Como nos anos 70, o mundo cresceu e a Argentina não. Não.